Tem lugares que me lembram minha vida Por onde andei, as histórias, os caminhos O destino que eu mudei Cenas do meu filme em branco e preto Que o vento levou e o tempo traz Entre todos os amores e amigos de você Me lembro mais Tem pessoas que a gente não esquece Nem se esquecer O primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei do meu cartaz Entre todas as novelas e romances De você Me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações que tenho tatuados De você Me lembro mais De você Não esqueço jamais De você Me lembro mais Vim, dentarei, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de setim Na mão direita Rosas Vim, dentarei, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vim, dentarei, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vim, dentarei, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vim, dentarei, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vim, dentarei, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vim, dentarei, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vim, dentarei, e eu sei Uma saudade imensa Amor Amor Me leva a você Por onde vou Quero ser teu pai Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Quero ser teu pai Me leva amor Quero ser teu pai Quero ser teu pai Quero ser teu pai Quero ser teu pai Me leva amor 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 Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal O inferno e a opção O inferno e a opção O inferno e a opção O inferno e a opção